Olha por aqui, você tá tomando o que? Cretina. Cretina, porque você é uma cretina de sapato vermelho. A boca. Ou cretina. Se o povo visse agora a tua boca... Tá vendo, tá vendo. Olha, não tá vendo aqui o sabinho dessa boca. Eu botei a câmera pra mim. A boca fica só aquela mocotinha seu pequenininha e cheia de cabelo, parecendo... Botei a dino. Você é uma cretina. Parecendo com a boca da uma preguinha. Olha que já tá por aqui o Bob. O Bobinho. O Bobinho. Rapaz. Essa academia parece que tá fazendo efeito pra tu não, né? Ah, sim. Porque a boca tá afogada. Ah, sim. Dá uma rodada aí pro povo ver. Rodou! Véia danadinha. 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 Você já vai e vem que horas. Não sabe só Deus, né? Só Deus. É quem sabe. Porque sabe. Olha, o Bob já está aí. Olha, o Bob tem muito essa boca e cabeça. O Bob. O Bob, ele sabe. Quando a gente fala gravar, ele sabe. É. Olha o jeito dele, olha. Menino. Aí, ó. Mas será possível? Esse Bob é uma criatura gracinha. Tem que mandar as coisas nesse cachorro. Não fala. Vamos dar de casa. Tem que mandar ele fazer as coisas.